Lume Nossa Nada que me prenda Nem detenha os passos meus Que prazer é viver Com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria Sinto em mim a sua luz Jubiloso eu prossigo Para a glória eternal Sei que Cristo está comigo Protegendo-me do mal Que prazer é viver Com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria Sinto em mim a sua luz Jesus Cristo me consola Quando estou em aflição Seu Espírito controla Minha mente e coração Que prazer é viver Como o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria Sinto em mim a sua luz Não vai suprimir dos seres Na volta do nosso Senhor A voz esperada ouviremos A vida eterna com glória Teremos por Cristo nos céus Completa será a vitória Ao vermos a face de Deus Mais perseguidos seremos Na volta do nosso Senhor Deixando este mundo Iremos Ao céu Nossa pátria de amor Naquela cidade Na cidade gloriosa Lugar de eterno esplendor A herança divina preciosa Teremos de Deus criador A volta de Cristo glorioso Será com poder e esplendor Devemos estar revestidos De graça, justiça e amor Iremos, então, ó queridos Desfrutar a herança eternal Pois Jesus nos dará A coroa real No titoso lar celestial O que é 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 A fiel proteção do teu manto de amor Segurança me traz, bom Jesus Abrigado estou, tenho força e valor Trilharei tua senda de luz O teu manto de amor se enfestar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, protegido assim Na presença de Deus Criador Meu destino de luz Vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Minha crença em ti Guardarei Redentor Teu poder virtuoso me faz O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Viverei pela fé, protegido assim Na presença de Deus Criador Teu intento, Senhor Vem em mim revelar Preciosos são os planos teus De valor em valor Quero aqui terminar A carreira proposta por Deus A carreira proposta por Deus O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Sinto estar sobre mim Sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Sinto estar sobre mim Minha vida te entrego, Senhor Minha vida te entrego, Senhor Jesus me guia com amor Na fé, na paz e no seu temor Meu ser, desejo consagrar A Jesus que veio para me salvar Sou crente em Jesus Meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim Seu santo amor E ao fim reinar E ao fim reinar Com Ele poderei Só a Jesus me apegarei E mal nenhum eu recearei Confio sempre em seu poder Nada poderá jamais me abater Sou crente em Jesus Jesus meu Senhor Meu Senhor A Ele sempre obedecerei Obedecerei Terei em mim 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 Jesus, meu Senhor, a Ele sempre obedecerei, terei em mim Seu santo amor e ao fim reinar com Ele poder. Amém. Senhor, Tu és a minha esperança Seguir-te, ei, de todo o meu coração Em ti está a minha confiança De receber no céu o galardão Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir Os bens eternos, ó bom Salvador Senhor, Tu és a minha fortaleza E és também o meu potente Salvador Tu removeste a minha incerteza A vida e fé me deste, ó Redentor Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir Os bens eternos, ó bom Salvador Agora tenho Tua alegria Vivo a esperança, paz, vigor, amor e luz Tu és meu guarda e também meu guia És tudo para mim, ó bom Jesus Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir Os bens eternos, ó bom Salvador Fiel Salvador É Jesus, o meu Rei, o meu poderoso Senhor Estando em perigo, refúgio Sujo terei Terei a sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim, ó Senhor Jesus tem por mim, entranhável amor Amor que não posso exprimir 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 Minha alma preciosa lhe é Com seu grande amor Ele me circundou Firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim, entranhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir A fúria das águas jamais temerei Jesus me dará sua mão Passando no fogo não me queimarei Com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim, entranhável amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Jesus, contigo almejo estar E só por ti viver e caminhar Para poder me proteger do mal E ao final viver na pátria reternal Vem Jesus, reventor Nas lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Meu bom Jesus, ó fonte de amor Ao mesmo ouvir a tua voz, Senhor Faz-me viver Cumprindo o teu querer E rejeitando o mundo e todo o seu prazer Vem Jesus, reventor Vem Jesus, reventor Nas lutas me ajudar Salvador, contigo almejo estar Com toda a alma quero a ti me consagrar Vem Jesus, reventor Nas lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Meu bom Jesus, contigo almejo estar O Pai Celestial De amor eternal De amor eternal Vem sempre me socorrer Vem sempre me socorrer Por que nos tempos De resistir ao tentador Que furioso está Que furioso está E tormento me dá Neste mundo de lutas e dor Eu imploro com todo o meu ser Pai vem sempre me socorrer Com teu santo rigor eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Oh Pai vem me dar forças para lutar Afim de em tudo vencer Acrescenta-me a fé e sustém-me de pé Revestindo-me do teu poder Eu imploro com todo o meu ser Pai vem sempre me socorrer Com teu santo vigor eu serei vencedor E verei tua glória Senhor Conversão gloriosa operou-se em meu ser Pois Cristo habita em mim Sinto paz que outrora não podia ver O Mestre habita em mim Com Cristo em meu coração Com Cristo em meu coração Eu sinto real salvação Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo me leva aos céus Separado da senda do mal eu estou Pois Cristo habita em mim Dos pecados passados Dos pecados passados Deus me perdoou O Mestre habita em mim Com Cristo em mim Com Cristo em meu coração Com Cristo em meu coração Eu sinto real salvação Eu sinto real salvação Venturoso aguardo a glória de Deus Pois Cristo em meu coração Pois Cristo me leva aos céus Pois Cristo me leva aos céus Vindarei os meus dias na graça de Deus Pois Cristo habita em mim Com Cristo em meu coração Pois Cristo em meu coração Eu sinto real salvação Com Cristo em meu coração Glória de Deus, pois Cristo me leva aos céus. Oh, marxai, soldado, sois de Cristo, vós deveis com o fera que machar. Em justiça, vós deveis andar, até entrar, diz, no eterno lar. Oh, marxai com valor, olhai a Cristo o Senhor. Pois só dele vos virá coragem, para avançar, diz, como o Redentor. Oh, marxai, soldado, sois de Cristo, a tormenta tendes que enfrentar. Mas bem firmes e sem dúvida, resistirei sem nunca vacilar. Oh, marxai com valor, olhai a Cristo o Senhor. Pois só dele vos virá coragem, para avançar, diz, como o Redentor. Oh, marxai, soldado, sois de Cristo, a vitória, vós ireis cantar. As primícias do eterno lar, Jesus, o Salvador, vos faz provar. Oh, marxai com valor, olhai a Cristo o Senhor. Pois só dele vos virá coragem, para avançar, diz, como o Redentor. Deus seja sempre louvado. Seguro estou de que Jesus me ajudará, e lá do céu, de força e fé, me proverá. Se a Ele eu servir, e a sua lei cumprir. Bem certo estou de que Jesus me ajudará. Não deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor, sem dúvida. Com afeto guardarei, a doutrina do meu Rei, que neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor. A CIDADE NO TAGRAWAL A CIDADE NOVA Oh, oh, oh Sou servo inútil Oh, Deus piedoso Sou sempre fraco Sinto-me faltoso Nesta imprudência Rogo clemência Lava minha alma Clamo a Ti, Senhor Sou servo inútil Servo imperfeito Vivo ansioso Para ser aceito Podes limpar-me Justificar-me Se Tu quiseres Nada impedirá Sou servo inútil Neste caminho Sem Teu cuidado Que farei sozinho Este Teu Filho Roga auxílio Ouve Teu pedido Com paixão, Senhor Oh, Senhor Senhor da glória Rei celestial Sempre tens Total vitória Sobre todo o mal Redentor celeste Redentor celeste Fonte do saber Para nos remir Para nos remir Vieste Sobre a cruz Morrer Tu nos libertaste Da escravidão Com Teu sangue E Tu pagaste Nossa transgressão Nossa fortaleza Nossa paz e luz Nossa glória Nossa glória E riqueza És Senhor Jesus Glória e louvor A Jesus A Jesus darei Sua comunhão Em mim está Dativas do céu Eu alcançarei A vitória Ele me dará Livre Livre Já sou Para exaltar Para exaltar O meu Senhor Glória Glória A Jesus O meu Libertador Glória 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 E louvor Minha alma Dá A Jesus Que já Me resgatou Nada Do Senhor Me separará Pois eu Sigo A quem Me libertou Livre já sou, para exaltar o meu Senhor, glória, glória, a Jesus o meu libertador. Glória e louvor, glória sem cessar, a Jesus que a todo mal venceu. Glória ao Redentor, sempre devo dar, pelo bem que já me concedeu. Livre já sou, para exaltar o meu Senhor, glória, glória, a Jesus o meu libertador. Nossa esperança é Jesus, Ele nesta graça nos conduz. Vem alegres pela comunhão, que nos traz consolação. Só a Jesus Cristo seguiremos, Ele é o nosso bom pastor. E ao fim com Ele, reinaremos, na cidade de esplendor. Cristo Rei dos Reis e Salvador, faz-nos caminhar em Seu amor. Do pecado veio nos remir, para um feliz por vir. Só a Jesus Cristo seguiremos, Ele é o nosso bom pastor. E ao fim com Ele, reinaremos, na cidade de esplendor. Nesse mundo cheio de ilusão, só em Cristo existe salvação. E ao fim com Ele, reinaremos, na cidade de esplendor. Ele nos concede, graça e luz, e a glória nos conduz. Só a Jesus Cristo seguiremos, Ele é o nosso bom pastor. E ao fim com Ele, reinaremos, na cidade de esplendor. Amém. 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 Tua vida é triste, tens profunda dor Queres um auxílio, um libertador Aceitando a Cristo, paz receberás Força e alegria nele alcançarás Fardo de pecado carregando estás Juvo de justiça de Jesus terás Ouve a mensagem de amor sem par Para que com Cristo possas caminhar Por caminho largo Anda sem ter paz Cristo é a senda que feliz te faz Confiando nele, tu encontrarás Salvação eterna, salvação verás Olha para o alto De onde vem a luz E verás então a glória de Jesus Que sublime obra Consumou na cruz Ao celeste reino Ele te conduz E verás então a glória de Jesus Amém 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 Sei que ao fim dará aqui o meu labor Reinarei no lar de glória e de esplendor Onde a tristeza não terá lugar Paz e alegria lá vou desfrutar Eu almejo nessa pátria entrar Ir na glória com Jesus reinar Com os santos eu entoarei Hino de louvores ao eterno rei Sei que ao fim dará luta contra o mal Viverei com Deus na pátria celestial Lá existe paz, justiça e amor E os salvos louvarão ao Criador Eu almejo nessa pátria entrar Ir na glória com Jesus reinar Com os santos eu entoarei Hino de louvores ao eterno rei Sei que ao fim dar o meu peregrina Entrarei com Cristo no celeste lar Onde os remidos se encontrarão E eternamente a Deus exaltarão Eu almejo nessa pátria entrar Ir na glória com Jesus reinar Com os santos eu entoarei Hino de louvores ao eterno rei Com fé espera no Senhor Em tuas provas também na dor Paciência e paz alcançarás Do teu amado e fiel Senhor Jesus virá te socorrer É grande e eterno o seu poder Com fé espera no Senhor Somente Ele te faz vencer Orando sempre sentirás A sua doce consolação Jesus te fortalecerá Sustentia com a sua mão As tuas causas do Senhor Resolverá por seu amor Com fé espera no Senhor Com fé espera no Salvador O que recebes do Senhor Conselho deve sem te guardar A tua mão direita está O teu pastor para te guiar Depois ao céu te levará Em glória te receberá Com fé espera no Senhor O teu desejo é me cumprirá 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 E te lembrou ganzen A tua luz sempre rises O teu desejo é me cumprirá O teu desejo é me cumprirá O teu desejo é me cumprirá Troque a sua dona بí久raça é me cumprirá Yeahora, litte, l numa deles Cristo, devo estar, para nos perigos não vacilar. Sinto a voz divina, em meu coração, que me oferece o galardão. A jornada será, para mim, um prazer, caminhando com meu salvador. Quero ao mal renunciar, e a graça reter, quero ser sobre o mal vencedor. Sempre unido a Cristo, devo estar, para nos perigos não vacilar. Sinto a voz divina, em meu coração, que me oferece o galardão. A jornada farei, com a força de Deus, nos perigos guardados serei. Pois comigo está, quem me leva aos céus, bem seguro, então marcharei. Sempre unido a Cristo, devo estar, para nos perigos não vacilar. Sinto a voz divina, em meu coração, que me oferece o galardão. Que bela herança, Deus me reserva. Junto a Jesus, o bom Redentor, para alcançá-la, Deus me preserva. De todo o mal, por grande amor, breve no céu, os santos remilos, receberão o reino e o poder. Breve os fiéis, por Deus escolhidos, vão com Jesus resplandecer. Proximo é um dia, tão esperado, em que Jesus, do céu voltará. Oh, que encontro, tão desejado, quem for fiel, a Deus subirá. Breve no céu, breve no céu, os santos remilos, receberão o reino e o poder. Breve os fiéis, por Deus escolhidos, vão com Jesus resplandecer. É inefável, grande e superno, o galardão, que vou desfrutar. Com Jesus Cristo, no reino eterno, junto a Deus, irei habitar. Breve no céu, os santos remilos, receberão o reino e o poder. Breve os fiéis, por Deus escolhidos, vão com Jesus resplandecer. Breve os fiéis, por Deus escolhidos, vão com Jesus resplandecer. Breve os fiéis, por Deus escolhidos, vão com Jesus resplandecer.